As manchas e rugas de pele podem ser causadas por uma série de fatores e algumas das causas incluem exposição prolongada ao sol, o envelhecimento natural e a falta de cuidados com a pele dependendo do nível de satisfação com a aparência da pele a autoestima é diretamente atingida se esta for sua situação saiba que ainda assim tem solução basta você aplicar a fórmula certa e de forma correta para conquistar uma pele visivelmente mais jovem e bonita me conte aqui nos comentários sua idade e se você está satisfeito com a aparência de sua pele não se esqueça de clicar no gostei esta é uma forma de saber se você está gostando das dicas do canal e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os vídeos que são postados todos os dias anote os ingredientes 1 colher de sopa de leite de coco o leite de coco é composto por ácido láurico vitamina C, cálcio, magnésio, fósforo, zinco, proteína e uma boa quantidade de potássio e ferro é antibacteriano, possui efeito clareador ajuda a estimular o colágeno da pele e a deixa com um aspecto mais jovem e revigorado 2 comprimidos de aspirina triturados aspirina também é conhecida como ácido acetil salicílico você encontra aspirina em qualquer farmácia aspirina tem a função de esfoliar a pele remover a pele grossa e envelhecida e consequentemente as manchas e rugas além de ajudar na renovação celular na área a ser tratada misture bem faça o teste alérgico antes de usar noite antes de dormir aplique a receita em todo o rosto deixe agir por cerca de 40 minutos depois disso lave bem o local para retirar o produto repita esta aplicação ao menos 3 vezes na semana e os resultados serão observados se você está gostando das dicas do canal e gostou desse vídeo não se esqueça de clicar no gostei se inscreva no canal e ative o sino para não perder os vídeos atualizados e aí Obrigado.